Essa é a primeira final, primeira e única final Não pode, não pode, pega leve E você tem que pegar pesado Vai, vai Uou, uou, uou Uou, uou 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 Caralho Porra Tá esplanando Esplanou hein Ali Esplanar 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 Cê quer falar que eu não fico rap e você não fumar no bong Eu não uso aquelas porra que cê chama de love song Boa Escreve uma letra pros cara pensar Que eu demoro Agora eu chego aqui na rima Em vez de se inscrever pra quebrar Se inscreve pras suas mina Tem que novo improvisar É o padrão MC que hoje vai te aliquilar Tão demorou Agora eu chego na moral com você Essa é minha segunda final Tá ligado que eu chego em você Até partiu, cê se fudeu, cê livre desceu E o meu subiu O padrão tá no sangue Vamos lá todo mundo Mata ele Mata ele Mata ele É, pode crer, pode crer Aê É pra pegar pesado então Eu começo aqui na batida Você foi a maior vergonha da irmada Minha vida da situação inteira Aqui sem brincadeira Cê tá ligado que seu verso eu não fico de aveira Escrevo logo song Aqui não é cobre Mas aí meu rap não pode ser o fruto do pobre Não pode ser o sofrimento dos outros Pra fazer minha música Por isso que é o verso E de verdade não aflanta Porque eu levo até o fim Cê tinha que ter respeito Porque cê só começou a rimar por causa de mim Não tem essência Por isso que eu faço aqui Essa aqui é a diferença Por isso que aqui é o pacto Me respeite da trouxa e pare de ser um subinho grato Uou Terceiro 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 Eu vi um clima de combo Só atenção Ali começa o terceiro round Eu quero ver sangue Ah caralho, olha o trapzão Eu quero ver sangue Nossa, queria mudar Não porra Vai Vai Ai O Tem que falar aqui na parada Cê achou que a batalha era comigo E já escreveu seu decorada Ele troca sem inimigou o vente Todo mundo percebeu Só agora seu nível Ficou diferente Ficou diferente Agora eu vou improvisando Enquanto em seguida love song E nessa porra eu to treinando Ta ligado que agora eu sigo de pé Que sofrimento e se cortando Por causa de mulher Ta faltou rimar na batida Por isso que eu faço Manacinho a disciplina Aê, cê tá de brincadeira A cada 23 minutos morre uma mulher E cê acha que eu não vou exaltar a mulher brasileira Uou Tá ligado que agora Você não brinca E nessa música falava de comer buceta Você é um fubus batista Demorou que agora eu vou improvisar Você queria mudar Mas não consegue me encaixar Mano, olha eu não vou ter essa sua